Bom dia! Acabei de chegar aqui no aeroporto, já fiz o check-in, já peguei as passagens, despachei a mala dessa vez E aí uma coisa sobre a Irlanda, é que quando você está viajando do aeroporto de Dublin para os Estados Unidos, você já passa pela imigração dos Estados Unidos aqui no aeroporto Então você vai procurar as plaquinhas de pre-clearance, que é para poder você passar pela imigração, onde eles vão conferir o seu visto dos Estados Unidos, fazer algumas perguntas, tipo uma entrevistazinha e deixar você passar Estou indo fazer isso agora Agora é hora de descobrir o portão São Francisco, 411, let's go! Depois que você passa no check-in e na imigração dos Estados Unidos, tem esse restaurante aqui, na verdade é um pub, não tem muita opção de comida não Mas se você tiver com pressa, quiser comer alguma coisa, dá para você resolver tudo aqui Agora sim, silêncio, entrevista da imigração feita e quais foram as perguntas? O rapaz sabe ter bastante bom humor Ela não fala que eu tenho muita sorte nessas coisas, porque o povo me adora Toda vez que eu vou emigração, as pessoas gostam muito de mim E aí ele perguntou, bom dia, como é que você está hoje, como é que está sendo seu dia? E aí eu falei, ó, está sendo um dia bom, o dia que você está saindo de férias sempre é um dia muito bom Aí ele, ai, qual que é o seu destino, para onde você está indo? Aí eu dei as minhas passagens para ele e falei que eu vou para São Francisco, mas que o destino final é Las Vegas Ele perguntou se eu estava viajando sozinha Aí eu expliquei que sim no momento, mas que eu ia encontrar o meu marido no destino final, porque ele já está lá Aí ele perguntou por que eu estou indo, eu falei que eu estava indo de férias Ele tirou uma foto, pediu para eu posicionar para eu tirar uma foto e colheu as minhas digitais Conferiu o meu passaporte, conferiu o visto Perguntou o dinheiro, você está viajando com quantinho de dinheiro? Quanto em dinheiro que você está levando para os Estados Unidos? Aí eu falei que não, porque eu vou usar o cartão, né, eu viajo com o Revolut Inclusive eu tenho um link de desconto, desconto não, de crédito, se você ainda não fez o seu Revolut É a melhor forma de viajar, e o meu link ainda te dá um créditozinho no cartão Aí eu falei que não, porque eu viajo com o Revolut Ele falou assim, ah, ok, tudo bem Perguntou mais uma vez o porquê que eu estou indo E aí eu falei de novo, vacation Ele, ah, então eu espero que você se divirta Eu devolvi meus passaportes, minhas passagens E é isso, agora eu estou aqui No portão 411 E vou esperar por, acho que duas horas quase Vou procurar uma tomada, porque eu quero trabalhar enquanto eu espero Tomada encontrada com sucesso Vamos ver Yes! E ainda está funcionando E o meu portão é bem ali, ou seja, lugar perfeito Só queria dizer que se fosse o Ryanair agora, eu estava na chuva E não nessa cobertura aqui, ó, para entrar no avião Eles deram uma manta Um trouxerinho E um pão de revés E vem uma televisão Sim, é isso Sim, é isso O que é isso? É isso É isso É isso É isso Se inscreva. Se inscreva. Ah, isso vai dar certo. Assim que eu achar o portão e eu verificar que ele existe, que tá tudo certo, vou procurar alguma coisa pra comer e ver se eu durmo pelo menos uma hora. Terminal 2, Alaska, que é o meu voo. Meu portão é o D, então tem que passar pela garagem. Depois de 5 minutos andando no estacionamento, eu achei essa placa aqui, ó. Então eu acho que eu estou no caminho certo. Ai, vou até pegar uma escadinha. Tchau. 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 E amanhã vai ser tão legal. Continua assistindo o vídeo, que vocês vão gostar. Vocês tem muitos jogadores brasileiros, mas... É o gym que acabeiando. Então, isso é basicamente amelha. Isso é o mais importante porque é o nome da Ellie, porque o bolivar é o nome da cadeia, E é o famoso bolivar. Tudo que eu procurava, era como boulevard, boulevard, então, oh meu Deus, tudo é boulevard. Sim, não é como boulevard. Os Mabaladãs são todos os partidos do centro da cidade. Tôr, e isso é um bom hotel também. Então, esse ano, provavelmente em novembro, nós vamos ter uma corrida novamente. Ah, isso deveria ser divertido. Mas isso é o Bellagio aqui, você vê, agora é o 10h30, quase 11h da noite, e todo mundo está fora, você sabe? Sim, olha a quantidade de pessoas lá. Oh, sim, não, sim, todos eles passam muito nessa área, porque eles vêm ver o show também. Eu tô chocada, olha isso! E vem o cara tocando piano na recepção do hotel. Gente, eu tô perdida. Peguei meu elevador errado. Ai, muito grande. Calma, vai me achar. Calma! Olha o tamanho desse quarto. Deixa eu apagar minha mão. Gente, eu tô no meu momento de princesa nesse quarto. Olha esse banheiro. Vou fazer uma tour do quarto do hotel agora, porque eu acho que de todos os hotéis da minha vida, esse, ó. Primeiro, estamos no banheiro. Olha. Que gracinha. Que gracinha. Aí aqui tem o chuveiro. Aí as malas que eu acabei de colocar, né? Eu não sei pra quê, duas camas. Uma TVzinha. E olha que legal, aqui, ó, você controla a cortina, tá vendo? Então, por exemplo, eu vou colocar pra fechar. Olha lá. Agora eu vou apertar aqui pra abrir. E agora abrir a parte de dentro. Que legal! Ah, e aqui é a vista, tem esse prédio. Amanhã de manhã eu filmo pra vocês, porque agora tá dando pra ver a cama, tá vendo? Não dá pra ver na hora da fora. Aí aqui, ó, tem um cofre nessa primeira gaveta. Ai, minha mão tá trompando. E a segunda gaveta... Tá vazia. Gente, é isso. Agora é meia-noite e pouco, eu tomei um banho. E vou dormir. Lavei o rosto, passei um produto pra... Porque meu rosto ressecou. Tá vendo? Tá vermelho. Aí passei um óleo também na boca, que tem cor. Parece um batom, né? Mas é remédio. E vou dormir. E amanhã eu acho que eu vou fazer a tour do hotel. Mais um beijo. Tchau. Bom dia, olha, quem que eu encontrei perdido em Las Ergas. Gente, vou mostrar pra vocês aqui o look de hoje, ó. Quero te ouvir. Como tá fazendo 10 graus lá fora, eu coloquei essa blusinha aqui mais quentinha. Uma jaqueta jeans. Essa calça da Zara aqui, ela é cor baunilha, cintinho, all-star, super confortável. E é isso. Eu vou gravar aqui, mas eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir. Mas eu vou gravar mesmo assim. Eu vim aqui no restaurante do lado do hotel pra tomar café da manhã. E aí eu lembrei de comentar com vocês uma coisa que toda vez que eu venho aqui nos Estados Unidos me incomoda um pouco. Que é a cultura do... da tip, da gorjeta. Muitas pessoas montam basicamente todo o salário a partir de gorjeta. Eles pagam tip muito pouco pro pessoal e o pessoal se sustenta com gorjeta. Então essa cultura faz com que todo mundo dê muita gorjeta. Mas pra você que é de fora e tá vindo passear e vai gastar aí o seu orçamento de turismo, fica muito pesado. É muito estranho. E aí os atendentes todos eles se tratam tipo muito, muito, muito bem. Extra, carinhoso, educado e etc, sabe? É muito estranho. Muito estranho. Mas é isso, né? Capitalismo. América. Desculpa. Agora que eu tô de barriga cheia, é hora de explorar o hotel. Porque aqui dentro do Bellagio tem várias atrações. Então como eu tô meio cansada ainda da viagem, eu aproveitei pra tirar o tipo, pra explorar o hotel. Porque eu não preciso caminhar muito, né? A gente vai começar aqui, ó. No Botanic Gardens. Eu tô de barriga que 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 eu tô de barriga. Amém. 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 Uma coisa maluca é que, tá vendo que a gente tá em um local fechado? Esse aqui é o saguão de um hotel. E aí tem, como vocês podem ver, todas as máquinas aqui. E o pessoal autorizado é que, não sei se vocês estão vendo, tem um cinzeiro aqui. Ops, aqui. O pessoal fuma dentro de local fechado. Nos cassinos, a galera tá nessas maquininhas jogando e fumando. Como? Como assim? O cheiro de cigarro. E o chão, se vocês perceberem, é carpete. Então, é um cheiro de cigarro impregnado. E, de qualquer lugar, cassino fede muito. Eu tô chocada. Chocada. Amém. É Deshalb. Tem gente de verificar. Tem gente de verificar! Number to beijos. Y scooter. Tem gente de verificar. Comparão 결국. L 드�izer. Tem gente impressionnada Joãoissimo Godzillaonenten, É 372A. Pulsão a gente que os rec Ohral司. Gente, tem um céu aqui Eu não tô brincando Eu não tô brincando